Olá, amados e amados, aqui é a parte do Cigano do Baralho e eu estou aqui hoje para ensinar para vocês uma proteção para estar usando na quaresma, uma proteção poderosa para ser usado na quaresma, ok? Então, eu vou estar ensinando para vocês, mas antes disso, já sabe, a gente está aí rumo a 50 mil inscritos, quando a gente chegar a 50 mil inscritos, eu vou ensinar para vocês um ritual poderoso que é feito, que muita gente faz aí, cobra, eu vou ensinar para vocês para o amor, mas para isso a gente precisa compartilhar, a gente precisa de likes, precisa que você se inscreva, deixar aquele joinha, vem ser membro com a gente, a gente tem agora membro do canal, vem ser membro do canal, né? Vem participar das nossas lives exclusivas, dos nossos rituais, vem participar com a gente, tá? Vem conhecer também o perfume de Dona Sete Saias para o amor, tem a versão feminina e a versão masculina, olha que maravilha, a versão feminina e a versão masculina, tá? Só me chamar lá no WhatsApp, são feitos com componentes importados, passa por um ritual, tá? de consagração na energia de Dona Sete Saias. Você quer consulta com os baralhos? Olha aqui o tarô das bruxas que maravilha, vem também consultar comigo, baralho do tarô das bruxas, baralho da cigana Andara, baralho de Dona Sete Saias e de Dona Maria Padilha, sem contar o baralho da minha cigana maravilhosa, da cigana do baralho. Então consultas, rituais e vendas no WhatsApp que aparece na sua tela. Se você não conhece ainda o meu outro canal, o Reconectar da Alma, vai lá conhecer, vou deixar no izinho aqui em cima e na descrição desse vídeo também, ok? E segue lá no Instagram, arroba a parte da cigana do baralho, tá? Me siga lá, arroba a parte da cigana do baralho, hein? Quando a gente chegar a 500 seguidores lá, eu vou estar fazendo promoções lá, corre lá. E a playlist pro mês de março já chegou, vai ficar aqui no izinho também, na descrição desse vídeo. E o vídeo mais bombado, até o final do mês, até dia 30, o vídeo que tiver mais visualização, eu vou estar sorteando mais uma tiragem completa. Ontem já sorteei e vou sortear outra no final do mês. Então vai lá no seu signo, no seu ascendente e assiste bastante, tá? Pra poder ter bastante visualização e comenta, tá? Tem que comentar bastante, porque os comentários é que ganham número, ok? Beleza? Então agora eu vou ensinar pra vocês, né? Falei bastante, ah, você fala demais! Gente, eu tenho que falar, tenho que falar aqui do canal, né? Eu tenho que falar as informações, tá? Então agora eu vou estar ensinando pra vocês. O que vocês vão precisar? Coisas simples, tá? Vocês vão precisar de palha da costa, tá? Palha da costa. Esse pacote aqui, ó, eu comprei por oito reais. Dá pra fazer, não? Dá pra fazer muito. Oito reais, tá? Que eu comprei. Você vai precisar, quem quiser pode também com búzios, tá? Eu não vou fazer com búzios, não. Eu acho que só a palha da costa, ela já é boa. Você pega aqui, ó. Uma. Opa. Você tá em dois. Um, dois, dois, e três. Três fios da palha da costa, tá? Três fios da palha da costa. Deixa eu deixar eu colocá-la aqui. Então pegou três fios, pode até dobrar no meio os três, tá? Ó, vou dobrar um. Dobrou um. Dobrou o segundo. E dobrou o terceiro. Gente, enquanto vocês vão fazendo isso, vocês já vão mentalizando a proteção, tá? Vocês vão mentalizando aí a proteção, né? Pedindo proteção que nenhum egum, né? Porque agora na quaresma os egum, eles estão soltos. Então pedindo pra que nenhum egum chegue até você. E começa o quê? A trançar. A gente vai fazer uma trancinha, tá? Começa aqui a trançar essa palha da costa. E sempre pedindo. Eu quero proteção, né? Proteção pra minha vida. Proteção pros meus caminhos. Proteção pros meus bens. Que nenhum egum consiga chegar até mim e vai trançando, ó. Tá vendo? Tá virando uma trancinha. Aqui no final, depois a gente vai fazer uma coisinha pra amarrar, tá? Então continua trançando. Vou trançar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu dar um nozinho aqui de uma vez. Pode dar um nozinho bem no começo, tá? No começo da trancinha que você vai fazer. Você, ó. Já deixa aquele pronto. Agora vai tá melhor. Agora vai ser mais fácil pra trançar. Ó. Pegou. Já dá duas, né? Então aí você vai trançando, né? Ficou mais fácil. Vai trançando e vai pedindo proteção. Eu quero a paz e a proteção de Oxalá. Eu quero a força e a quebra de demanda de Ogum. Eu quero a justiça de Xangô. Eu quero as bênçãos da prosperidade de Oxóssi e Mamãe Oxum. A serenidade de Mãe Emanjá. A inteligência, a sabedoria de Nanã. A proteção de saúde de Omolú. Os meus guardiões, né? Que venham me proteger nesses 40 dias. Que nenhum Egum chegue até mim. Que eu possa andar e caminhar tranquilamente com essa proteção. Então aí vocês vão, né? Trançando do tamanho que vocês quiserem. No meio vocês podem ir colocando um búzio, tá? Pode colocar um búzio. Eu não vou colocar porque eu acho que a palha da costa é muito poderosa. Então eu acho que eu não preciso colocar um búzio, não. No meio eu não vou colocar, tá? Aí vocês vão continuar trançando. Minha trancinha não é muito bonita não, tá gente? Mas a gente também não tem que ficar bonito não. Tem que ficar, né? Tem que funcionar. Tem que ficar com fé. Gente, com muita fé, tá? Vai trazer proteção. Vai tirar os Egums da minha vida. Que não se aproximem até mim. Que eles estão soltos. Que chegue a proteção até mim. Através desse contra-Egum. Isso aqui chama contra-Egum, tá gente? Realmente é um contra-Egum. Então, eu não vou trançar até o final. Só trançar um pouquinho que vai dar uma pulseirinha. Sempre mentalizando. Né? Proteção. 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 Proteção dos meus guardiões. Pronto. Vou deixar aqui. Vou dar um nozinho, né? E vou mostrar pra vocês. Lembrando que a minha trancinha não é muito bonita, não. Deixa eu dar um nozinho aqui. Vocês cortem, tá? Eu não vou cortar aqui, não. Mas pode cortar o tamanho. Eu não vou cortar. Porque depois eu vou trançar mais. Porque eu quero colocar no tornozelo. Acho que eu vou colocar no braço, né? Vou colocar como pulseira. Braço esquerdo, tá gente? Vou colocar no braço. Como pulseirinha, ó. E vou colocar no tornozelo. Tá pronto, Paty? É só isso? Não, não é só isso. Você vai pegar. Você vai pegar um copo com água, né? E acender uma vela. Tá? Aqui eu vou usar a minha vela. Já tá acesa. Eu vou usar a minha vela dos meus guardiões. Tá? Então eu vou usar a vela aqui dos meus guardiões. Mas você pode usar uma vela branca. Mesmo, tá? Eu tô usando a vela dos meus guardiões. Que já está acesa aqui. Então eu vou tá usando aqui. Vou deixar aqui. Até essa vela queimar. Você pode tá usando uma vela palito branca. E fazendo um Pai Nosso. Uma Ave Maria. E uma oração pra Oxalá trazer proteção. Tá? Então, ó. Prontinho aqui. Pode fazer pra colocar no braço. Ou pra colocar no tornozelo. Certo? Contra Egum. Tem que ter muita fé. Deixar ali consagrando. Depois que a vela apagou. Você vai jogar os restos da vela fora. E o copo de água você vai descartar dentro da pia. E aí sim, você pode usar no braço. Não é pra tirar durante os quarenta dias. Tá, gente? Não é. Até chegar o sábado de Aleluia. Aí sim, você vai tirar. No sábado de Aleluia. Ok? Então durante quarenta dias de paresa. Você tá usando aí. Tá? Vai te proteger. Contra os portais abertos aí. Dos egumos. Ok? Ó. Proteção. Pra não tá pegando nada. Energia nenhuma. Outra coisa. Pra quem tem mania também de fazer magia. Né? Lá no cemitério. Fazer entrega pra Exu. Não sei das quantas. Pois é. Cuidado. Pode também fazer pra poder ir até o cemitério. Sem trazer nenhuma energia. Tá? Quem também tem mania aí de fazer algum ritual dentro de casa. Ritual de brincadeira mesmo. Ritual do copo. Ritual tabuíja. Tá? Vai fazer, ó. Vai fazer, ó. O contra-egum. Pra se proteger. E eu já falo, gente. Não faça esses tipos de rituais. Mas já que quer fazer. Pelo menos se proteja, tá? Se proteja com o contra-egum. Mas. Sempre consagrado. Então a vela vai terminar de apagar. Tá? Eu vou jogar fora o restante. E a água eu vou descartar. Né? Lá no... Na pia. E vou colocar aqui. Como eu falei. Se quiser mais bonitinho. Pode colocar um búzio aqui no meio. Tá? Bem aqui no meio. Se não. Eu não vou colocar. Eu vou usar assim mesmo. Tá? Eu vou usar uma aqui. Eu vou usar no braço. Né? No braço esquerdo. E vou usar um na canela direito. Vocês podem estar usando dois também. Ok? Certinho. Então isso aí é a proteção pra paresma. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Deixa aquele joinha. Faz um comentário. Tá? Depois desse vídeo aqui. Assiste mais dois vídeos com comerciais. Que ajuda demais o crescimento do canal. Ok? Beijão pra vocês. Muito obrigada. Muita paz. Muita luz. E muito a chá na vida de vocês. E muito a chá na vida de vocês.